E aí gente, tudo bem com vocês? Eu sou Isabela Bueno, bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal E o vídeo de hoje é aquele vídeo que qualquer vez que eu pergunto o que vocês querem no meu canal É esse que vocês pedem, vocês já sabem, vou dar um tempinho pra vocês adivinharem O vídeo de hoje é vídeo de playlist de fã que vocês tanto amam E eu separei fãs topíssimos pra vocês Gente, a minha playlist não quer dizer que os fãs são tipo de hoje Mas são os fãs que eu mais tô ouvindo assim, hoje, entendeu? Vocês entenderam? Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir muito o vídeo Me seguir lá no Instagram, que é onde eu mais falo com vocês Então segue no Instagram, segue, 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 segue E não sei se vai ter barulho, porque eu deixei a porta da minha sala aberta e dá pra rua Então, tipo, tô até com vergonha de gravar porque as pessoas vão me ver Mas vamos lá! A primeira música é do MC Livinho, Pilantragem Então vamos lá! Eu gosto muito das músicas do Livinho porque elas são romantiquinhas E ao mesmo tempo quando tem um monte de besteira junto E essa é aquela parte legal, então eu tô bem viciada nessa música Na verdade, todos que eu vou mostrar aqui eu vou estar bem viciada, né, gente? Mas vamos pra próxima porque tem muitas aí na minha playlist Meu, se tem uma coisa que tem muito aqui é Kevin e o Cris Realmente, eu tava vendo e falei, meu Deus do céu Tem muito Kevin e o Cris A próxima é dele, Denis Kevin e o Cris e Denis Relaxe e toma Relaxe e toma Relaxe e toma Gente, vocês viram que eu até cansei, né? Nossa Senhora A próxima música é uma que, meu, eu acho que é uma das que eu mais tô viciada esses dias, assim Porque, juro, cada dia eu ouço mais uma música E eu tenho que começar a fazer playlist todo mês Porque, tipo, cada semana eu tô viciada em uma música, sabe? Então eu tenho que juntar tudo isso pra colocar pra vocês A próxima música é Rabassafada, da MC7 Belo Eu tô viciada Todas, como eu disse, todas eu tô viciada Mas essa aqui eu acho que é a mais de todas Vem, 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 vem Deixa eu falar um negócio com vocês Aquelas, né, Moco Mas um puto assunto pesado Mas não, eu não vou conseguir monetizar Esse vídeo por conter Principalmente por conter funk Mas também por conter música, essas coisas E o YouTube tá dificultando um pouco Então eu preciso contar muito que vocês deem muito like Divulguem o canal, porque assim eu consigo trazer Outros vídeos legais também E que mais gente consiga assistir Sempre viajante assistindo e tal Pro nosso canal chegar a 100 mil inscritos Estamos com 60 mil, então Não falta tanto assim, gente, não é nem um pouco impossível Então conto com a ajuda de vocês pra divulgar Posta lá, tudo que vocês postarem no Insta Eu sempre reposto, tá bom? Então vamos continuar com essa playlist Que eu sei que tá muito top, né gente? Obrigada Sou foda Ah, quem tiver outras ideias de vídeo também Só comentar aqui embaixo, que eu tô sempre lendo E sempre fazendo, ou se quiser mandar no Insta Tem vários, vários, vários Que eu fiz, que vocês pediram Então é isso, vamos continuar A próxima música É uma música que eu descobri esses dias E eu comecei a cantar esses dias Que é a minha música Aquelas, né? Que é a minha música Que é a do Léo Santana e da Anitta Com o Tatinho Gente, essa música não é topíssima E você não tem vontade de dedicar essa música Pra várias pessoas Com certeza E tá tocando muito ultimamente Tenho ouvido bastante, assim Eu descobri ela esses dias, tá? A próxima música É que eu comecei ouvindo a música original Que é a Surtada E agora eu tô viciada nessa remix Então eu vou colocar a remix Que é a que eu mais tô ouvindo Que é da Tati Zaki Da Daboladão Enfim Mano, essa música tá muito top Muito, muito top Acho que todo mundo já deve ter ouvido ela Mas não tem como eu não colocar aqui Porque ela tá muito boa Real, velho Então vamos lá Próxima música É do MC Livinho Que eu amo Com o DJ Guga Que eu juro que eu adoro As músicas do DJ Guga Mas tem várias músicas do DJ Guga Que é assim Uma mão na consciência Outra na bunda, né? Porque tem algumas bem pesadas Tipo, idiota Eu acho super pesada Outro dia eu coloquei pra minha mãe ouvir Ela ficou assim Meu Deus do céu Mas essa daqui É a Tô Vidrada em Você E é muito, muito boa também Olha esse beat, mano E vem dançar Gosta tudo o que cê sabe Eu nunca vai analisar Pode dançar pelada Se tiver muita excitada Pode dançar pelada Eu tô vidrando em você Balança a bunda agora Eu quero ver você tecer Gente Eu não tô nem conseguindo mais falar Que fraca que eu estou ultimamente, né? Estou fora de forma E ainda tô doente Nem sei como eu não consegui dançar Realmente, juro Mas tá quase acabando essa playlist Porque eu acho que esse vídeo Já deve dar numa meia hora Já tô gravando há mais de uma hora Então eu não faço a menor ideia Quanto deu Mas vamos continuar Que tá acabando, tá? Acho que eu vou colocar mais uma ou duas Só no máximo Porque não vai dar pra colocar tudo Mas vocês gostarem muito E darem muito, muito like Eu faço outro, beleza? Próxima música Também tem DJ MC Quer dizer Próxima música Também tem MC Kevin Criss Inclusive Pra quem não me segue no Instagram E não viu Eu fui esses dias no show dele Foi muito da hora Ele pegou meu celular Filmou com meu celular Foi muito top Próxima música então É Vai Gostosinha Versus Vai Cocota Do MC Turugo MC Luan E MC Kevin Criss O tamanho desse cara é top, mano Esse cara que eu falei Uma das primeiras vozes Mano, a voz dele é muito top E ele tem... Acho que ele cantou uma música famosa Que eu lembro bem dessa voz Que é uma voz tipo difícil de esquecer, sabe? Uma voz que elas, né? Paixonou pela voz do cara Mas realmente Não lembro se vocês Souberem me falar Que é uma música famosa Que ele fez Que eu não sei Mas a música dele é topíssima, amor A voz dele é topíssima Eu gostei muito dessa música também Mesmo falando um monte de putaria Porque realmente É um funk mais pesado, assim Realmente é um funk mais pesado Entre todos Eu acho que eu mostrei aqui E a última, gente Vamos lá A última também É do Kevin Criss, né? Namorar não dá Namorada não Meu coração quer ela Mas meu palco é um montão Poético também, né? Então vamos lá Eu fui dar um rolé Eu bebi Eu cheguei com uma barra de batom Na minha cara Mais uma vez Terminei com minha namorada E nessa vida Ela não tava errada Namorada não dá Namorada não dá Namorada não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Mas meu palco é um montão Terminamos aqui Com todas essas poesias Gente, eu falo brincando, tá? Eu gosto muito de funk Meu canal, tecnicamente, é mais voltado assim pra funk Já fiz alguns outros vídeos Mas o foco maior é funk, realmente E é isso Eu espero que vocês tenham curtido muito essa playlist Não é mesmo? Curtam muito esse vídeo Como eu falei Compartilhem com os migos Com as migas Com todo mundo Com os cachorros Todo mundo, tá bom? Então é isso Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado Comentem aqui embaixo Outro tipo de vídeo que vocês querem E também Me sigam no Instagram Por favor Que é lá onde eu converso mais com vocês Não adianta, tá bom? Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo Beijo, beijo, beijo E tchau